EBS 232 aqui, próximo de Vazinha, bem pertinho de Vazinha aqui, distrito de Serra Talhada Aqui a entrada do tamboril, que tem um caldinho de cana da hora aqui viu, rapadura, mel de engenho, a gente tem tudo aqui, dei uma paradinha aqui agora, tomei um caldinho e vou seguir viajando, aqui eu vou abraçar todos vocês, aqui é um lugar histórico mesmo, essa serra bonita aí ó, se eu não me engano foi naquela serra ali que houve troca de bala de lampião com a polícia viu, um tempo o cara fez uma broca com lá e na hora que tava queimando a broca tinha bala por todo o campo né, ninguém nem sabia que tinha essas balas, só era o tiro comendo de irmão lá, as balas estourando, pois é gente, é isso aí, curta o nosso canal aí Sertão Mamoeiro no YouTube, se inscreva no nosso canal, canal Sertão Mamoeiro mostrando o Nordeste Brasileiro.